Rodrigo Mandarini, há quatro meses da eleição, a Patrícia vive o pior momento à frente do Flamengo? Olha, escolher o pior momento da Patrícia Morin à frente do Flamengo é muito complicado. Ela já protagonizou catástrofes no rubro negro, o Flamengo já foi eliminado da Libertadores, o Flamengo era campeão brasileiro, hoje não tem um patrocínio, os craques vão embora, processam o Flamengo. Enfim, eu acho que esse não é o pior momento da Patrícia Morin. Agora uma coisa é boa, a Patrícia Morin em Londres, a Uruca está lá, Cielo não fez nada, o Diego Hipólito caiu na competição, a Joana Maranhão caiu também, se arrebentou toda, o pessoal do Remo não fez nada, enfim, pelo menos a Uruca dela está com ela lá do outro lado do oceano. Enquanto isso, o Flamengo já vive uns dias melhores, talvez, anunciando a contratação do atacante Liedson. Tomara que ele não tenha o mesmo fim dos outros jogadores que vieram para o Flamengo com a Patrícia Morin e acabaram saindo pela porta dos fundos. Tchau. Tchau.